Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Faz o L News, cara. E essas notícias foram indicadas lá no nosso Discord pelo Rangel, o Alan, o Lucélio, o Maurício Campos, o Ferreira M32, o Popo Cake e diversas outras pessoas. Se você quiser indicar algumas notícias pra gente aparecer aqui no Faz o L News, basta acessar aqui a aba Sugerir Notícias, tá? Notícias de hardware ficam lá pra Chipart, notícias de economia e outras coisas aqui sobre o governo ficam aqui no Papa Hardware, né? Então vamos começar aqui com o nosso Faz o L News de hoje, tá? Primeiramente eu quero mostrar pra vocês, hoje eu vou fazer um teste, tá? Eu quero que vocês digitem aqui embaixo, vão ver quem vai acertar. Essa é a quantidade de impostos que já foi roubado da classe produtiva da sociedade e entregue pra classe improdutiva da sociedade que são os políticos e os funcionários públicos de alto escalão. Até o final desse Faz o L News, eu quero que vocês comentem aqui embaixo quantos milhões foram roubados a mais. Até esse momento nós temos 2 trilhões 585 bilhões e 79 milhões de dinheiro, tá? Então vamos começar o nosso Faz o L News, depois a gente volta para o impostômetro, né? Nós temos aqui, governo Lula bloqueia 3.8 bilhões do orçamento e cortes atingem hospitais e livros didáticos, né? Eu não sei se vocês lembram, ano passado, quando Bolsonaro fez um desses bloqueios, né? De 300, se não me engano foi 387 milhões. Foi 387 ou 378 milhões? Milhões, milhões com M, tá? Aqui nós estamos falando de bilhões, né? O Bolsonaro então bloqueou 10 vezes menos do que o Lula e a Rede Globo, toda a grande mídia, veio falando que o Bolsonaro... Até fiz vídeo aqui na época. Bolsonaro vai acabar com a educação. Bolsonaro quer acabar com a educação. Filho do pobre não vai mais poder fazer faculdade, não vai mais poder estudar. Só que agora o Lula faz 10 vezes mais bloqueio e a grande mídia caladinha. A grande mídia caladinha, por quê? Porque estão aqui no bolso do governo, né? Estão recebendo ali a partezinha da... Para participar da democracia pujante que tem no Brasil. Então, olha aqui, pobre não come saúde nem educação, né? Então, isso aqui são mais pessoas morrendo no SUS, são aí... Mais pessoas morrendo no SUS, né? Então, e livros didáticos. Para que livro didático? Por que o pobre tem que aprender a ler? Se o presidente do Brasil é um semi-analfabeto, por que você precisa aprender? Quem sabe se você for apenas um ladrão, for apenas um bandido, quem sabe você possa subir aí a presidência da república, né? E nós temos aqui mais um pouco do reflexo do que está acontecendo com a economia do Brasil. Investimento estrangeiro no Brasil despencou 40% esse ano. Quem é o maluco que vai trazer dinheiro de fora do Brasil para colocar aqui dentro desse país onde nós temos um presidente que se diz ter orgulho de ser socialista, ter orgulho de ser comunista, né? Efeito Lula Brasil foi o segundo país do mundo que mais atraiu investimentos estrangeiros no primeiro semestre, né? Olha só que interessante, né? O Efeito Lula Brasil foi o segundo país do mundo que mais atraiu investimentos estrangeiros no primeiro semestre. Chegou agora, faz algumas semanas, o Lula falou, não, não vai ter meta fiscal, nós vamos ter o maior imposto do mundo. E o dinheiro está fugindo. E isso aqui é só a cabecinha, cara. Vai piorar um pouquinho mais, tá? Urgente, o Congresso aprova a proposta que aumenta o fundão eleitoral para 5 bilhões. Mas manobra pode tirar dinheiro da educação, saúde e infraestrutura. Agora, deixa eu perguntar para vocês, eu quero argumentar com vocês o seguinte, tá? Eu quero argumentar com vocês... Sim, a fonte daquela outra notícia era do próprio site do PT. Então o site do PT fala que o Lula trouxe muito investimento. É notícia tirada da bunda deles. Olha só, então olha só, eles vão aprovar um aumento do fundão eleitoral. Vocês lembram quando passou o tal do fundão eleitoral que o Bolsonaro vetou e aí o Congresso derrubou o veto do Bolsonaro? E aí todos os esquerdistas falaram mas o Bolsonaro liberou não sei quantos bilhões para o fundão eleitoral porque o Bolsonaro é um nazista estuprador de girafas. Agora nós temos aqui 5 bilhões que passou e passou sem nem encostar nas beiradas. Saca? Passou sem nem encostar nas beiradas. Assim ó, passou sem nem encostar nas beiradas agora. Entendeu? E aí eu quero fazer um questionamento para vocês. Vocês acham que se botar um fundão eleitoral para ser votado, tu acha que os políticos que vão ser beneficiados desse fundão eleitoral vão votar contra ou a favor? Você votaria contra ou a favor para você ter mais dinheiro mais dinheiro para gastar no que você quiser em empresas fantasmas, em desvio. Então isso aqui são mais 5 bilhões de reais de propina que vai ser entregue para as pessoas aprovarem depois o que o Lula quiser aprovar, né? Urgente em Brasília. Equipe do ministro Haddad já admite que a líquida do IVA poderá ficar acima de 26,5. Poderá ficar, tá pessoal? Vai ficar. Se eu fosse chutar hoje, 30% a 33%. 30% a 33%. O maior imposto único do mundo. Lembrando que o imposto único não tem nada de imposto único. O imposto único transforma os 5 impostos maiores que a gente tem hoje em 8 impostos. Vou ficar por 10 anos sendo 8 impostos e depois de 10 anos, teoricamente, vai virar apenas 3 impostos. Então não existe essa questão de imposto único. Vai continuar tendo imposto em efeito cascata, vai continuar toda aquela merda, né? 1984. Distopia de George Orwell ganha a releitura feminina autorizada por herdeiros. Conheça. É isso, ó. Então agora eles vão fazer uma versão feminina de 1984. Meio, cara, assim, imagina o coquetel molotov de corrimento vaginal, cara. Caraca, velho. Imagina a merda que vai ser, porque pra mim, em 1984, é uma das melhores obras aí já escritas, já feitas. E vocês podem escutar essa obra completa aqui no YouTube. Nós temos aqui o audiobook completo de 1984, feito aqui pelo Rafa Lê. ele foi replicado já em alguns outros canais, tem acho que o Onda Quântica, tem alguns outros canais aí que tem, mas o Rafa Lê fez aqui, cara, a leitura magistral. Não são 11 horas, tá? O livro, na verdade, acaba aqui em 9 horas e meia, tá? Depois fica sem áudio. Mas escutem o audiobook, se vocês ainda não leram 1984, porque tem algumas coisas muito legais. Um dia nós vamos fazer uma live somente sobre 1984, tá? Façam download disso. Eu já fiz download, já. Já tá no meu Dropbox. Façam download disso, cara, porque é muito importante ter esses audiobooks aí, tá? Nós temos agora aqui o Rafael do Ideias Radicais, comentou, né? Aqui, youtuber MrBeast, né? Constrói postos artesianos na África, mas recebe crítica, né? Por mostrar que o governo do Quênia é um lixo completo, né? O Rafael Lima comentou, uma das regras de ser figura pública é toda boa ação será punida. Exatamente. Eu sei. Todas as boas ações que eu fiz aqui no YouTube, doações e coisas que eu fiz, tudo foi visto como crítica, como... Cara, eu não vou nem comentar sobre isso. Agora estão reclamando que o MrBeast constrangeu o governo e fez parecer que a África depende de ajuda. Que crime, né? Levar água a 500 mil pessoas. Como ousa. Isso aqui é interessante a gente ver, porque, tipo assim, como o governo sabe que... Como o governo sabe que se as pessoas... Realmente... Se nós esquecêssemos o governo e nós fizéssemos uma sociedade de leis privadas, que é o que os anarcocapitalistas como eu pregam, nós íamos descobrir rapidamente que o governo não serve pra porra nenhuma. Só serve pra roubar mais de 50% do que a gente produz. E aí o MrBeast... Eu acompanho o MrBeast há alguns anos já. É um cara realmente bem bacana. Fez lá, levou água pra meio milhão de pessoas lá na África. E os governos estão bravos com ele, cara. Porque mostrou que... Como que tu vai fazer isso se as pessoas não iam conseguir isso sem o governo? As pessoas precisam do governo. É que nem, hoje, boa parte do Nordeste do Brasil que acha que precisa do Pai Lula pra levar água pra eles. Precisa do Pai Lula e as outras pessoas ou iniciativas privadas não podem resolver. Mas mais um... Mais uma parada legal aqui do Estado, né? Adolescente de 14 anos sofre parada cardíaca e morre em corrida de 5km nos Estados Unidos. Obviamente isso aqui aconteceu. Acontece, infelizmente, isso, né? Blogueira... Caraca, cadê o negócio? Volta aí. Blogueira encontrada morta dentro de casa em condomínio em Manaus. Olha só que estranho, né? Morreu o menino lá? Morreu aqui? Tudo bem. Aquecimento global causará aumento de mais de 170% das mortes por doenças cardíacas, diz o estudo. Ah, então... Ufa! Então essas pessoas que estão morrendo agora de ataques fulminantes e ataques cardíacos que estão acontecendo nessa população, eles estão fazendo o early access dessas mortes que vão acontecendo no futuro. Essas pessoas que estão morrendo agora, tá ligado? O pessoal está andando na rua e morre, o pessoal está fazendo qualquer coisa e morre de ataque cardíaco, crianças, jovens e tudo mais, coisa que não é comum. Mostrei na última live que no Distrito Federal aumentou 178% os ataques fulminantes em jovens. Provavelmente estão morrendo aí porque o sol, né? O calor está matando essas pessoas. E naquela live eu já falei. Eu acredito fielmente que é o sol que está matando essas pessoas, né? A Justiça de São Paulo tenta bloquear um milhão de reais de Ronaldo Fenômeno, né? Mas encontra apenas 18 mil na conta do ex-jogador. Será o Ronaldo Fenômeno um bitcoinheiro? Será que o dinheiro dele está em algum fundo ETF shorteado em dólar aí, cara? Isso é shorteado em Bitcoin? Não sei, eu até inventei isso, né? Será que ele é o nosso símbolo do anarcocapitalismo? Não sei, eu sei que o Peter vai fazer um vídeo amanhã sobre isso e vai conseguir enrolar nove minutos para explicar isso aqui. PF prende terroristas ligados ao Hezbollah que planejavam ataques no Brasil. Cara, olha só, a gente está vendo ataques... pessoas programando ataques terroristas contra os judeus. Eu não consigo entender o ódio contra os judeus. Eu realmente não consigo entender. E olha que eu estudei bastante sobre a Segunda Guerra, né? Mas tudo bem. Empresas estatais registram prejuízo de 500 milhões em setembro. Olha só, o Bolsonaro, né? O nazista estuprador de girafas que saiu da presidência, ele conseguiu fazer com que as empresas estatais entregassem lucro, né? Pela primeira vez em muito tempo porque eles sabiam que senão eles iam rodar, né? Mas agora entrou o Lully, entrou um ex-presidiário, né? Entrou um bandido, entrou um ex-presidiário que fala que o pessoal só rouba para tomar uma cervejinha e tudo mais. E, obviamente, eles estão fazendo o trabalho deles, né? Desviando dinheiro, dando prejuízo, até porque se você tivesse uma empresa que não precisasse dar dinheiro, para que dar lucro? Foda-se, né? O dinheiro também não é teu, né? O povo que vai pagar esses 500 milhões. O que é 500 milhões? É 0,01% do PIB. Então, nem ninguém dá bola para isso, né? Nós temos aqui Janja quer criminalizar memes para evitar misoginia, né? Tem que proibir todos os memes, pois eles me fazem parecer uma coisa aqui que eu prefiro não falar, né? Então, vão vir, né? Ano que vem vai voltar a PL 2630 e esse trabalho que a gente vem fazendo aqui de tirar sarro do Estado com certeza vai ter que acabar por pessoas como essa, né? Bomba! Lula promete direção do Banco do Brasil para Rodrigo Pacheco aprovar pauta econômica, né? Isso é o que é a democracia relativa, né? Você não tem força mais para governar, mas você promete cargos, você dá dinheiro para os governadores, você dá dinheiro para os deputados, você libera dinheiro para o Senado e, magicamente, as pautas que você quer passam. Se fosse Bolsonaro fazendo isso, prometendo cargos para alguém em troca de aprovação de alguma PEC, de alguma emenda de alguma coisa, ah, meu, ditador Bolsonaro nazista estuprador de girafas comprando Congresso Senado para fazer o seu plano supremacista de não sei o que lá. Como é o Lulinha, paz e amor da pombinha, aí ninguém dá bola, ninguém fala nada, a mídia completamente calada, né? Se resistência continuar a risco de... a risco do Brasil tomar atitudes drásticas, né? Lula está irritado com resistência de Israel para a repatriação de brasileiros em Gaza. Então, o Lula está mandando trazer os brasileiros lá de Gaza para cá e o pessoal está peidando para o Brasil. O que o Brasil vai fazer? Vai mandar os teletubbies? Vai mandar o pichuleco? Ô, Lula, vai mandar o pichuleco para lutar lá, irmão? Vai fazer o quê? Porra, cara, não tem poder nenhum esse bosta, né, cara? A Federação Nacional dos Jornalistas, né, denunciou que a Globo promoveu mais uma onda de demissões na empresa, segundo um fórum ou órgão. Pelo menos 20 profissionais teriam sido demitidos nessa segunda-feira, seis, sem qualquer negociação prévia com entidades sindicais. Cara, aí que tá, né, irmão? Eu odeio a Rede Globo, eu vou estourar champanhe e queima de fogos e artifício o dia que essa empresa maligna fechar, mas, cara, eu sou completamente contra ter que negociar com o sindicato para demitir funcionários. Eu não preciso mais das porra dos funcionários, eu demito eles e ponto. Pau no seu cu. Entendeu? Não. Mas tem que negociar com o sindicato. Imagina o que tem que negociar com o sindicato, né? Eu odeio a Rede Globo, mas com certeza a interferência do Estado em cima da Rede Globo eu sou contra. Eu sou contra a interferência do Estado em toda e qualquer empresa. Pequena, média, grande, gigante, tanto faz, né? Mas pelo menos aqui 20 profissionais, né? 20 profissionais que provavelmente fizeram o L, né? Vão ficar aí desempregados numa democracia porque antes eles eram empregados em uma ditadura do Bolsonaro, né? E falando nisso aqui, o presidente da República Lula assinou o decreto nessa segunda-feira para impedir a extinção de estatal criada para produzir semicondutores. Vocês sabiam que nós tínhamos uma estatal que faz semicondutores dentro do Brasil? Vocês sabiam que nós temos uma estatal que faz semicondutores que já saíram de linha desde a década de 80 no Brasil? Bom, eu também não sabia. Mas então, olha só, Lula quer manter uma empresa de semicondutores dentro do Brasil para a gente poder fazer chips de 30, 40 anos atrás que não serve nem mais para usar em micro-ondas, né? Mas olha só, máscaras voltaram no Amazonas por causa da fumaça e de queimadas. Pior que na pandemia, né? Olha só o Estadão falando aí. Lula, vamos utilizar bancos públicos para dar crédito mais barato. Galera, não... Isso aqui é um crime, tá? Isso aqui deveria ser crime. Pessoal, isso aqui deveria ser crime. Por quê? Porque a gente sabe que o governo dando crédito barato ele cria a bolha, né? Eu já falei várias e várias vezes isso. O governo deu crédito barato para fazer o tal do FIES. Faculdades que custavam 25, 30, 40 mil na época o governo falou assim nós vamos dar crédito até 80 mil reais para qualquer um fazer faculdade. O valor de todas as faculdades foi para 80 mil reais. Então, o governo vem e fala assim nós vamos dar 120 mil reais para Minha Casa Minha Vida 250 mil reais para Minha Casa Minha Vida todas as casas passam a ser 250 mil reais. Então, cara, essa parada de botar mais crédito na economia ele não funciona. Ele gera bolhas ele gera uma distorção do mercado livre ele gera uma distorção completa e total no mercado e vocês podem ter certeza onde o governo for anunciar que vai ser feito isso aqui vai ser destruído. Assim como eles fizeram na educação assim como eles fizeram na Minha Casa Minha Vida e assim como eles fazem em qualquer lugar que o governo fala que vai incentivar a indústria. Eles encostam o dedo podre e destroem tudo, né? E nós temos aqui rumo Brasil rumo ao maior imposto do mundo, né? Nós estamos aqui na frente de Hungria na frente de Suécia na frente de Portugal na frente de Argentina na frente de Espanha França, Rússia, Chile Colômbia, México Peru e Venezuela, né? Até na Venezuela tem menos imposto aqui no Brasil e o Brasil nós vamos ter aí nós vamos pagar o maior imposto do mundo pra você ir morrendo numa maca do SUS enquanto os políticos vão pro sírio libanês, né? Pra os seus filhos estudar numa escola pública onde tem aula de capoeira e cuica, né? Enquanto os filhos dos políticos ganham voucherzinho pra estudar nas melhores escolas fora do Brasil, né? Então estamos aí no caminho pra destruição total e completa da economia do nosso país, né? E agora continuando o nosso impostômetro, né? Deixa eu dar um F5 aqui pra ver se o impostômetro tá correto ou não 2 trilhões 585 bilhões 167 milhões de reais Quantos milhões foram roubados da classe produtiva da sociedade para entregar pra classe improdutiva da sociedade durante somente durante esse Fazwell News aqui que foi sei lá um pouco mais de 10 minutos Comenta aqui embaixo o que você faria com essas dezenas de milhões que foram roubados em pouquíssimos minutos que com certeza vão ir pra melhorar a educação vão ir pra melhorar a segurança vão ir pra melhorar tudo isso não vai ir pra bolso de político ou pra empreiteiras ou pra empresas aí frigoríficas amigas do governo com certeza não isso com certeza vai ser colocado aí no bolso da população vai trazer melhorias pra nossa vida não é mesmo? Infelizmente só que não só que não né não é?